Boa tarde meu povo amado, vou começar aqui a caminhar, mostrar aqui um pouco aqui da barragem Paulo Ramos, aqui é represa, aqui no centro da cidade de Vagem Grande vou dar um giro por aqui, que agora vou fazer por aqui, essa caminhada agora sempre eu mostro, eu mostro sempre daquele lado ali aquele lado ali, agora eu vou mostrar desse outro lado esse outro lado aqui, eu vou virar um pouco para lá, para vocês verem agora sim, aqui é a caminhada que eu vou fazer mostrando para vocês, aqui essa outra essa outra parte aqui da barragem, aqui é uma represa no centro de Vagem Grande, aqui era para ser um ponto turístico lindo mas não ajeitaram ainda, né aqui é onde as pessoas fazem caminhada, rodeando a represa arrudei por ali, assim eu estou apontando o dedo agora ali, caem uns esgotos ali, são três esgotos que caem da rua, da cidade, né para cá, para dentro, é um, dois e três aqui, se esse esgoto fosse desviado, né porque o sangrador é lã onde eu estou apontando, para acolá apontar, que é o sangrador desta represa mas tem como desviar esse esgoto aqui para ser uma, aqui logo tem outro esgoto aqui, ó aqui tem outro, são quatro quatro linhas de esgoto que da cidade que cai aqui dentro só que eu já contei, né agora eu vou caminhar um pouquinho, mostrar para vocês como é linda aqui a nossa a nossa represa aqui de da nossa cidade, né que é linda, que essa caminhada aqui é muito linda isso aqui é muito, há muitos anos que tem isso aqui já pronto onde as pessoas caminham é por aqui, tá, vou mostrar essa outra área aqui não mostrei ainda para vocês verem como é que é como é que é aqui a caminhada que a gente faz toda tarde eu vou até lá na frente mostrar para vocês, tá é gravações manual aqui com celular, né, não é câmera especial de aquelas câmeras caro é um celularzinho que eu uso aqui mostrando um pouco da minha cidade ver aqui que botaram o ferro aqui que é para as motos não passarem por aqui só pedestre mesmo vou mostrando aqui, ó aquela área de lá é onde eu sempre filmei agora eu estou filmando por esta outra área aqui a minha cor aqui é bom aqui já fizeram, já daram uma reformada aqui ficou lindo ficou muito lindo isso aqui muito bom caminhar aqui à tarde mostrar para o povo aqui tem uma quadra de futebol aqui é de quadra de futsal como é que chama isso aqui? é futsal de areia é aqui, ficou lindo isso aqui quando as crianças brincam por aqui eu vou continuar caminhando por aqui ó, muito lindo, hein muito lindo mesmo rapaz, eu não trouxe minha água não vou muito longe porque eu não trouxe água eu não trouxe água para para beber mas é muito lindo isso aqui só uma limpezinha aqui o mato já está grande, né uma limpeza desse lado aqui que está faltando as crianças brincando aqui as crianças brincando a hora de lavar aqui na minha cidade é cheio de pássaro aqui, de frango d'água tem marreca tem gente pescando acolá tem gente pescando tem gente pescando acolá olha como é lindo tem gado aqui tem gado tem gado